Olá, meus lindos e minhas lindas! Espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje a nossa videoaula é este lindo chinelo, em degradê, com essa linda coroinha. Espero que vocês gostem. Gostou? Comenta, compartilha e inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho para receber notificações de novas videoaulas. E, gente, hoje eu quero desejar um feliz ano novo a todos os meus seguidores, todos os meus inscritos, todas vocês que interagem comigo durante o ano, tá? Eu fico muito feliz em tê-los como seguidores, tá, minhas lindas? Que Deus abençoe, assim, grande e poderosamente o ano que vem. Que vocês possam customizar muito, que vocês possam vender bastante, que o trabalho de vocês seja abençoado tanto na venda como na compra, ok, lindas? Esse é o meu desejo, tá? Muita paz, prosperidade, tá? Harmonia e, assim, tudo de bom. Aquele caminhão de bênção sobre a vida de cada um de vocês, ok, meus lindos? Esses são os meus sinceros votos a cada um de vocês. Agora, vamos lá aos nossos materiais. Para fazer este chinelo, eu usei isqueiro, alicate, tesoura do tecelão, pérolas de número 8, todas as três cores são de número 8, e pérolas de número 3. Esta coroinha, gente, esta coroinha aqui não é de plástico, tá? É aquela de ferrinho, porém, eu não vou furar o chinelo para encaixar ela, tá? Eu vou ensinar a vocês como foi que eu apliquei essa coroinha aqui nesse degradê, ok, lindos? Agora, vamos lá ao nosso passo a passo. E ao nosso passo a passo, eu estou com quatro pérolas de número 8 e vou amarrar na tonalidade de pérola mesmo, ok, beige. Pronto, meus lindos, já amarrei, escondi o meu nozinho aqui e passei para essa outra pérola e estou com três pérolas de número 8, tá? E venho no sentido contrário. O meu nylon está saindo desse lado e eu entrei aqui no sentido contrário. ensino dessa forma por causa dos nossos iniciantes, que eu sei que os nossos veteranos todos sabem de cor e salteado, sabe? Ok? Passo nessa primeira da lateral e vou até da minha ponta. Desse jeito. Pego mais três. Gente, eu estou com aquele garotinho também do Natal aqui hoje. Tá? Olha, mais três. Vem no sentido contrário. O garotinho, meu sobrinho, que eu amo muito. É o rei Davi. É, Davi? Tchau. Tchau não, está começando o vídeo. Ó, tá? Saí aqui, eu já passo a minha agulha aqui, né? Essa pérola da lateral e venho para essa. E assim sucessivamente. Essa trama no meu lado da correia externa, eu usei dez pérolas no meio. Aqui, eu conto somente essas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Então, eu vou fazer o meu lado. Ou interno ou externo. Eu vou decidir já, já. Aí, quando eu chegar na minha viradinha, eu volto com vocês. Ok? Princesas e príncipes. Princesas e príncipes. Aqui está o tamanho da correia externa. Do lado externo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Observação para os iniciantes. Se eu fosse dar continuidade, eu ia passar nessa pérola aqui. E ia continuar aqui. Só que como eu quero fazer um V, eu quero fazer a viradinha. Meu nylon está saindo aqui, ó. Nessa pérola aqui. Eu vou entrar nessa aqui. Pronto. Passei nessa pérola, tá? Meu nylon está saindo aqui, onde vocês estão vendo. Também tem uma outra viradinha, que eu preciso acrescentar só duas pérolas e já fica. Só que aqui eu quero trabalhar com três. Sentido contrário. Puxo. E já fiz a minha viradinha. Aí, entra aqui nessa. E mais nessa. Viro o meu trabalho. Vou pegar o sentido contrário. Eu entro. E vou continuar fazendo essa trama até o final. Ok? Até completar nove pérolas aqui no meio. E ficou assim a nossa viradinha. Ok? Aí eu vou contar uma, duas, três. Eu já estou com quatro. Como são nove, eu estou precisando de mais cinco. E já, já volto com vocês. Porque a trama prossegue dessa forma. Pronto, meus filhos. Agora eu estou já com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pérolas. O que significa que eu terminei de fazer o meu lado interno. Ok? Então, pra quem está entrando a primeira vez no canal, o lado externo é esse. E o lado interno é esse aqui. Ok? Então, no lado interno, eu usei dez pérolas no meio. E no lado externo, eu usei nove. Agora, tá saindo o meu nylon aqui. Viro o meu trabalho. Vou passar aqui. Aqui. E mais aqui. Opa, opa. E puxa um minuinho. Pronto. Fiz isso. Agora eu vou mudar de cor. Dar uma ajustada bem legal. Pronto, meus lindos. O meu nylon saiu aqui, ó. Nessa pérola pra esse lado. Eu passei nessas três aqui, tá? E agora, meu nylon tá saindo aqui, onde vocês estão vendo. E eu já vou trocar de cor, né? Como é um degradê. Aí, aqui, eu coloquei três pérolas de número oito, em uma tonalidade de azul-água. Tá? Parece verde, mas não é verde, não. É azul-água, tá? Entro aqui, ó. Sentido contrário. Pra iniciar uma carreira, uma segunda carreira, sempre inicia com três pérolas. Pra continuar, você só vai usar duas pérolas. Ok? Ó. Aqui, eu usei três. Agora, eu só vou precisar de duas. Duas. E entro na minha próxima. Pra poder eu emparedar. Aí, o que que eu vou fazer? Olha só. Vou entrar aqui. E mais nas duas. Desse jeito. Aproveito. Passo aqui nessa bege. E acrescento mais duas. Tá? Entro nessa e nessa. Gente, não vão esquecer. Todas as vezes que puxar, dá uma ajustadinha. E entro nessa agora. Entrei aí. Já pego novamente mais duas. Ó. Aproveito, já passo logo aqui. Desse jeito. Passei na bege. Aí, já pego duas novamente. E minhas lindas e meus lindinhos. Assim, vai ser até a viradinha. Quando chegar na viradinha, que já está bem próxima, eu volto com vocês. E agora, nós vamos entrar nessa pérola aqui. Mais nessa. Vou puxar. E mais nessa aqui, ó. Passei em três pérolas. Passei nessa, nessa e mais nessas. Nessas três. Agora, vou colocar uma pérola. Como eu preciso sempre de um quarteto, agora com uma pérola, eu formo esse quarteto. Somente uma. Ó. Aí, vou repassar aqui. Opa. Aqui. E aqui, novamente. E agora, continuo a minha carreira. Agregando somente duas pérolas. Deixa eu puxar aqui. Ó. Prensa. Ficou desse jeito. Agora, dá uma boa ajustada, tá? Aí, você vai e pega mais duas. E continua a sua carreira até o final com duas. Duas. Puxa. E continua do jeito que nós estávamos fazendo na outra. Repassa aqui nessas três. Ó. Opa. Opa. Perdão, gente. Aqui. Mais aqui. E aqui nessa. Pronto. Agora, pega novamente duas. E continua. Ok, crianças? Vou terminar essa carreira. E já volto com vocês. Um, dois. Ficou assim. Ficou assim. Agora, vamos para a nossa terceira carreira, que já é com a nossa pérola em tom de azul royal. Tá? Estou com três aqui. Início de carreira sempre vai ser com três. Dá uma ajustadinha no teu trabalho. E puxa. Fez isso. Opa, opa. Aí você vem aqui, ó. Passa nessa. Passa mais três que você acabou de colocar. Aqui. E mais aqui. Agora, você vai passar a usar somente duas. E é sucessivamente. Ok? É igualzinho a outra carreira que eu já terminei de ensinar. Essa carreira que eu ensinei aqui. Quando chegar na nossa viradinha, eu vou dar novamente o passo da viradinha. Ok, queridos? Novamente na nossa viradinha. E como eu preciso de um quarteto, aqui tem uma, duas, três e quatro com essa que eu vou pôr agora. Eu entro nessa. Nessa. Nessa e mais nessa. Puxo. Agora eu vou entrar nessa aqui, ó. E vou pegar mais duas. Desse jeito. Ok, princesas. Assim vai até o final, usando somente duas. Estamos com a nossa trama pronta. Agora nós vamos fazer o nosso acabamento. E vou iniciar aqui pelo nosso lado interno. Então, o lado interno, a última pérola, eu não passei. Eu fiz ela. Não. A outra sim. Não. Sim. Ok? Aqui com oito pérolas de número três. E vou entrar aqui. Aqui. E mais aqui. Agora eu vou pegar mais oito pérola. Mais oito, tá? Quatro mais quatro. Você entra aqui, ó. No próximo. Ok, minhas lindas. Chegar aqui na viradinha, eu já já volto com vocês. Aqui na minha viradinha. Meu nylon tá saindo aqui, onde vocês estão vendo. Ó, bem aqui, tá? Agora, olha. Eu vou entrar aqui. Desse jeito, tá? Vou entrar aqui. 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 Fiz isso. Passo aqui na minha pérola, na minha primeira pérolinha. Desse jeito. Vou pegar mais seis pérolas de número três. Seis pérolas de número três. E entro aqui. E continuo a fazer do mesmo jeito como eu fiz aqui. Ok, crianças. Já volto com vocês. Aqui o início da aplicação. Eu não apliquei essas duas aqui, eu apliquei essas duas aqui, eu apliquei essas duas aqui e a partir daí eu apliquei todas essas aqui, ó, que estão no meio. Ok? Então, olha, meu nylon já tá saindo aqui, ó, nessa posição, eu vou entrar aqui. Vou começar a aplicação pela correia interna, aliás, externa, perdão. Aqui. Aqui. Pronto, ó. Aí eu venho aqui, vejo o meu meado, está tudo certinho no meio, eu vou e desço aqui, ó. Desço, deixa eu afrontar a minha agulha em diagonal, tá? Apliquei essa. Agora eu vou virar pra cá. Fazer em ponto semi-invisível, tá? Desço bem o ladinho da correia aqui, desse jeito. E assim será a nossa aplicação na correia, tá? Vou aplicar todas essas do meio aqui, ó. Tanto de um lado como do outro. Quando eu iniciar esse lado interno, é que eu vou aplicar essa aqui, ok? Já falo com vocês. Agora vamos aplicar a nossa coroinha. Como eu já falei, olha, eu não vou aplicar na correia, eu vou aplicar entre as pérolas. Meu nylon tá saindo bem aqui e o tamanho dela é desse até aqui, tá? Eu passo um, dois, três, no terceiro, ao todo fica um, dois, três, quatro, no quinto espaço. Porque essa garrinha aqui entra aqui, ó. E entra aqui. E olha que nem parece. Nem solta, tá? Aí que foi que eu fiz, eu digo, eu vou aplicar da forma que eu achar melhor. Então eu vou soltar, olha aqui, meti bem aqui. Pronto. Puxo minha nylon. Aí entra aqui, ó. Bem aqui tem... Opa. E aplico na correia, tá? Ó. Vai vendo onde que foi que o nylon ficou? Aí eu entro aqui na correia. Desse jeito. Aí eu subo novamente. Aí eu subo novamente. E... ... E... Aí eu vou acorrer de novo. Desse jeito. Agora eu entro aqui, ó. Saí nessa pérola aqui, entrei aqui e vou entrar aqui, ó. Ok? Agora eu entro na correia, eu vou passar aqui, ó. E entro na correia. Entro na correia, puxo, ó, ficando desse jeito. Aí eu já de volta na correia. Aí eu tenho que passar aqui. Ok, pra vocês acharem. Descer aqui sim. Esse lado é meio apertado. Ok? Ó. Pronto. Ficando desse jeito. Agora eu venho aqui na correia, tá? E vou... E vou arrematar. Tá? Eu vou fazer o nozinho. Aqui, ó. Vou pegar essas duas perrinhas de maior aqui, ó. Eu vou fazer o nó e vou entrar na minha pérola consecutiva. E entra aqui, ó. Pronto, príncipe. Agora eu vou terminar de arrematar a minha outra pérola. E já volto com vocês. Ficando desse jeito. Olha que coisa rica que ficou, gente. Tá? Já já volto com vocês. Princesas, assim ficou o nosso chinelo. A nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostem. Gostou? Comenta, compartilha. Inscreva-se no meu canal. Ao inscrever-se, toca o sininho pra receber notificações de novas videoaulas. E também não esquece de deixar aquele like. Ok, crianças? E hoje... Meu carinho, meu abraço, meu beijo no coração vai para... Raiz Fernandes, Vanusa Conceição dos Santos, Conceição Santos, Samara Batista, Nita, Larissa Castro, Gracinha Tenório, Edna Beltran, Cleusa Bonfim, Marisca Zambenete, Rosângela Gobete, Dirlane Vick, Joselita Maria Reis, Núbia Moreira Moreira, Maria Aparecida dos Santos, Roseli Ribeiro, Lu Cortiça, Aparecida Silva, Socorro Batista, Socorro Batista, Geane Vidal, Luci Costa, Raquel Almeida, Ângela Maria, Aldissé Aguimarães, Simone Bendonça Borges, Gisleine Alves Cobiate, e Marci Leide Faeda, e Verônica Xerez, minhas lindas. Um milhão de beijos para cada uma de vocês, tá, minhas queridas? Quero dizer que vocês moram no meu coração sem pagar aluguel, tá? Que o ano que vem nós possamos estar mais unidas. Ok, princesas e príncipes, e agora fiquem com Deus, porque eu fui. E agora fiquem com Deus, porque eu fui.